Olá amigos, atendendo a pedidos vou improvisar um Stilling Riffre, fiz uma pesquisa, e baseado nela fiz um desenho, nesta primeira etapa vou montar o sistema de gatilho, eu sou José Souza, vamos improvisar. Usando papel carbonado é transferido o desenho dos recortes, que darão origem ao suporte do sistema de trava para o projétil, são 12 recortes de chapa de PVC conforme o molde, e 2 retangulares, obedecendo as medidas do desenho, que deixarei na descrição do vídeo. Após cortadas e lixadas, as partes são unidas com cola instantânea, é importante que a união seja feita de forma bem alinhada. A trava para o projétil em si, é feita com a mesma técnica, ela é composta de 5 camadas de chapas, mais 2 reforços laterais. Legenda Adriana Zanotto A trava de disparo que é montada embaixo da trava do projétil, também é feita com 5 camadas de chapas de PVC, que são unidas e moldadas conforme o desenho. No desenho que fiz, decidi separar o sistema de trava do gatilho. A união dos dois conjuntos, será feita por um arame de raio de guarda-chuva. Para que o conjunto sempre volte para a mesma posição, é usada uma pequena mola. A que estou usando, retirei de um isqueiro. A base de suporte para o gatilho, é composta de 14 camadas de chapas de PVC, sendo as 6 camadas centrais, cortadas conforme o molde. E as restantes são retangulares. O gatilho é feito com 6 camadas de chapas, fica bem justo no broco. Seu formato é dado com o auxílio da micro-retífica, seguindo as medidas do desenho, que como já disse, está na descrição do vídeo. Neste ponto, foi preciso fazer uma correção. Após finalizada a construção das duas partes, todo o conjunto é unido em um único broco. Na trava para o projétil, também é inserida uma pequena mola de torção. Ela é bem leve, o suficiente para retornar a trava. Para finalizar esta primeira etapa, é moldado um cabo de apoio para a mão. Espero que tenha achado interessante. No próximo vídeo darei sequência. Muito obrigado a todos que sugeriram o vídeo e todos que seguem o canal. Um salve para... E ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Muito obrigado, até o próximo vídeo.